O que é? O que é espermatozoide? O que? Espermatozoide! É aquele bichinho que trabalha no Fantástico. Sabe? Espermatozoide? A cozinha é lavada sempre. Bom, onde se lavas toalhas? Ah, no banheiro especial da gerência. Não! No Bidezão. O gerente gosta de mulher? Isso nunca aconteceu. Bom, onde o gerente toma banho? Qual a sua mais importante... A pergunta não tinha. A pergunta não tem, é mistura de não. Quem mata a gente? Se nós estamos mortos, não é Julinho? Alguma dúvida? Julinho, né? É Julinho. Não, mas pode chamar de Margarida. Né, Ofélio? Não sei de nada, Maria Helena. Cadê a Greuza? Sumiu? Vamos falar. Gostei de você, rapaz. Conheci o papo bem de você. Já ouvi em algum lugar. Você não é o famoso Leão Marinho? Não, não. Não sou, não. Eu trabalhava no cavaleiro da falecida, sua mãe. Eu trabalhava no cavaleiro da falecida, sua mãe. Não, não é o que ela faz lá. Você sabe o que ela não faz lá m鐘alar. Não, por que ela não faz lá m鐘jä. Não vai embora.